E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você foi acessar um site pelo seu celular e ele não carrega e mostra uma mensagem como essa, dizendo que não é possível acessar este site, neste vídeo eu quero trazer a solução completa para você poder resolver esse problema e voltar a acessar aquele determinado site normalmente. E como você sabe, aqui não tem enrolação, a nossa primeira dica é você limpar os dados do seu navegador do celular. Vale dizer que ao fazer isso, você será desconectado da maioria dos sites que você logou. E com isso você vai precisar informar o usuário e a senha para fazer login novamente nos serviços. Mas vale a pena fazer essa limpeza, pois vai resolver na maioria dos casos. Para fazer isso, você vai abrir aqui então o seu navegador do celular, no caso aqui é o Chrome. Então, aqui dentro do seu navegador, você vai tocar nos três pontinhos aqui na parte superior. Depois, você acessa a opção para remover dados de navegação. Essa é a quarta opção aqui do navegador. Aqui ele vai dar para você a opção para poder remover os dados, você vai tocar em mais opções. E aqui você já chega no atalho para apagar os dados do seu navegador. Aqui em período, clique nessa setinha para baixo e marque a opção todo período. Agora pessoal, se aqui estiver tudo marcado, você pode desmarcar o histórico. Deixe marcado aqui cookies e dados do site, então se estiver desmarcado você vai marcar. Aqui em imagens e arquivos armazenados em cache, você também vai deixar marcado. Então, se por acaso estiver desmarcado assim, você vai e marca. Sem as salvas, você não precisa excluir, então você pode desmarcar essa opção. Preenchimento automático de dados de formulário, pode desmarcar também. Em configurações do site, fica a sua escolha, o seu critério, se você quer marcar ou não. No caso aqui, eu vou deixar marcado. Após isso, toque aqui em remover dados. E então, será feita uma limpeza completa no seu navegador. Agora, faça o teste abrindo aquele determinado site e verificando se ele já carrega perfeitamente. A nossa segunda dica é você alterar o servidor DNS da sua rede Wi-Fi no celular. E eu vou te mostrar como. Para fazer isso, abra as configurações. Dentro do menu de configurações, vá até a opção de conexões. Essa primeira. E então, você vai procurar aqui pela opção Wi-Fi, aqui na parte superior. E aqui, cada celular vai apresentar essa função de uma forma diferente. Basicamente, você precisa acessar as configurações da rede Wi-Fi em que você está conectado. Então, no meu caso, eu clico nessa engrenagem aqui ao lado da rede. E já chego aqui nas configurações da minha rede. Aqui, eu clico na opção ver mais. E então, você vai acessar aqui a opção de definições IP. Por padrão, vai estar marcada aqui DHCP. Você vai clicar em cima. E vai marcar a opção estático. Agora, você vai rolar a página. E ele vai mostrar aqui para você o endereço IP, o gateway e o comprimento do prefixo de rede. Essas três informações, você não precisa alterar. O que você vai mudar aqui é o DNS 1 e o DNS 2. Então, se tiver alguma coisa marcada aqui, você exclui. Depois, clica em cima do DNS 1. E então, configura o de sua preferência. Existem vários no mercado. Eu vou deixar dois dos mais populares aí para vocês. O primeiro deles é o do Google e o segundo é o do Cloudflare. Então, no meu caso, eu vou colocar aqui o do Google, que é uma sequência com quatro números 8. Então, 8.8.8.8. Depois, vou clicar aqui no DNS 2 e vou colocar o DNS secundário do Google, que é o 8.8.4.4. Após isso, vou clicar aqui para poder salvar. Vou voltar aqui na parte superior. Verifique se o Wi-Fi está conectado. E então, faça o teste para ver se o site já abre perfeitamente no seu celular. Veja só. E se mesmo após realizar esse procedimento que eu mostrei e o problema ainda continua, a nossa terceira dica é você verificar no seu smartphone se a data e a hora estão corretos. Se não estiver, você vai corrigir e fazer o teste para ver se o problema é resolvido. Para fazer isso, abra as configurações. Só que agora, no menu de configurações, você pode clicar aqui na lupa de pesquisa, aqui na parte superior. E pesquisa então por data e hora. E ele já vai mostrar aqui para você aonde encontrar essa função no seu celular. Aqui ó, data e hora. Você também pode procurar na opção de sistema do teu celular. No caso de aparelhos da Samsung, eu rolo essa página. E acesso aqui a opção gerenciamento geral. Então, toco em cima dela. E aqui eu já encontro então a função data e hora. É ela que você precisa buscar. Então, quando encontrar, clique em cima. E aqui então, verifique se a data e a hora estão corretos. Se essa informação estiver errada, você vai marcar aqui a opção data e hora automático. E ele vai atualizar para a data e a hora fornecido pela sua rede. Agora, se essa opção já estava habilitada e a data e a hora do teu celular estiverem errados, você desmarca essa opção aqui. E aí você configura manualmente, clicando aqui em definir data. E selecionando aqui ó, dia, mês e ano. Depois é só clicar em ok. Após isso, faça o mesmo com a hora. Então, clique em definir hora. E também configura aqui as horas e os minutos. Depois, confirme em ok. Após isso, configure também aqui o fuso horário. Então, coloque aqui para o horário padrão de Brasília ou de sua região. Depois, é só fazer o teste. Depois, faça o teste para ver se aquele site já está abrindo no seu celular. Se você fez tudo isso e o problema continua, a nossa quarta e última dica aqui do vídeo é você reiniciar o seu roteador Wi-Fi. Você pode procurar por um botão físico nele para poder desligar, como eu estou mostrando para vocês. Ou pode simplesmente retirá-lo da tomada. E após alguns segundos, você conecta novamente. Depois, faça o teste lá no seu celular e verifica se você já consegue carregar aquele determinado site. E eu acredito que com essas dicas, o seu problema deve ter sido resolvido. E você já deve estar conseguindo voltar a acessar aquele determinado site. Conta para mim aqui embaixo nos comentários, qual das dicas resolveu aí no seu caso. Se você tiver uma dica extra, que eu não passei aqui, mas que também resolveu, deixa nos comentários para poder deixar esse vídeo ainda mais completo e ajudar mais pessoas. E se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo para dizer para o YouTube que esse conteúdo é de qualidade e que ele pode recomendar para mais pessoas. Não esquece de compartilhar esse vídeo também com seus amigos em suas redes sociais. Manda lá no grupo da família, porque com certeza vai ajudar muitas pessoas. Se não for inscrito, se inscreva clicando aqui ao lado. E do outro lado, eu estou recomendando outros dois vídeos bem interessantes. É só clicar e conferir. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.